E vamos ler os comentários! Sniper Boom História da Gima e sorvete de milho Gima estava caminhando pelo parque e estava muito quente Ela viu um homem gritando Olha o sorvete! E ela pensou Acho que quero um sorvete diferente Tchubi continue Pô, Sniper... Mano, ele faz toda essa história pra não continuar, como assim? Na minha mesa agora Começa o próximo vídeo em inglês, eu apoio Só um momento Parece que eu falei sorvete de corna é bom Bom dia, quem fala é a Playgima Estou fazendo pra vocês aqui mais um vídeo Hoje, galera, trazendo aí pra vocês um vídeo muito épico aqui no meu canal Então, galera, já deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal se não é inscrito Vira o Miserinha, porque tem vias novos aqui Todos os dias no canal, às 9 horas da noite Então se você passar aqui todos os dias, 9 horas da noite Sempre vai ter vídeo, então passa aqui todos os dias E vire o Miserinha agora mesmo Porque tem vídeo todos os dias, 9 horas da noite E nunca vai faltar vídeo, às 9 horas da noite Então passa aqui todos os dias E vire o Miserinha agora mesmo Se inscreva aí embaixo Galera, já deixa o like aí no vídeo Regaça no like mesmo Bora bater a meta de 10 mil likes Porque estamos aqui com a série que tanto vocês gostam Eu testei os TikToks mais virais de GTA V no jogo E nossa senhora Que basicamente vocês me marcam nos TikToks mais virais de GTA V Com o arroba do meu TikTok E a gente vê se é verdade ou não Hoje a gente testou 4 TikToks A gente testou 4 TikToks A gente testou 4 TikToks E vocês vão ver, gente Mano, só TikTok Mano, mano, mano Já deixa o like aí embaixo Já se inscreve E vem comigo ver esses TikToks Só vamo E bom, galera Esse daqui é meu Instagram, né Eu sei que sou mais bonita no Instagram Talvez eu me arrume um pouco no Instagram E aqui Ok, meu timo ficou baixo Desculpa, vamos parar de falar Mas me sigam lá no Instagram Beleza, que eu tô sempre postando coisa lá Coisas da minha vida Converso com vocês também Interajo bastante Então já segue lá pra não perder nada, beleza? Pra seguir, hein, Miserinha Isso é uma ameaça, meu irmão Será que ninguém leva a incredibilidade Que isso é uma ameaça? Porque olha a minha cara, né? Um anjo Bom, esse daqui é meu TikTok Então já me sigam lá também Eu tô sempre postando TikTok Vem de chicote Algema Corda da alpinista Então já me sigam lá Bastante Me marquem nos TikToks Pra gente dar continuidade nessa série, né, gente? Vi um TikTok lá Fechou suspeito De GTA Já manda pra eu estar testando Porque eu sou testadora E bom, vamo começar com esse aqui, né, galera? Bem tranquilo O cara dirigindo Calma aí, como que é isso? Ah, tá A gente tem que ir nessa localização Ai, mas... A música, a música Ai, vocês estão ouvindo a música? Perdeu Ai, a gente vai comer esse negócio ali Nessa localização E vai virar o quê? Um tubarão Meu Deus Eu sempre quis ser um barão, véi Um tuba Eu sempre quis ser De verdade mesmo, gente Pelo amor de Deus Vamo virar tubarão hoje, meu irmão E vamo comer peixe Ai, que horror Me sinto carnívora Não, não quero não Tô brincando Tô brincando Tô brincando Não, hoje tá feio Não, pior que hoje já tá bonito mesmo Igual a minha cara E bom, gente, é o seguinte Eu tô aqui com um carro Bem rico Prontíssimo pra virar um tubarão E eu tô com essa bota Eu tentei achar alguém com o bó Mas não achei, gente Queria uma vibe mais Sou caipira, pirapora E bom, basicamente é aqui, né Nessa localização A gente só tem que pular E procurar agora, gente Seja o que Deus quiser Assim Assim, vai ser complicado achar Eu realmente Mas isso daqui vai demorar mais do que eu imaginava Calma, eu tô com o meu controle aqui Agora eu consigo afundar Vai Uau, que mar incrível E inexplorado Vamos ver se a gente acha uma flor minúscula Nesse meio aqui Gente, sério Eu vou sofrer muito Hoje eu tô sentindo isso Porque pra achar essa flor Vai ser impossível Tá, ela deve tá por aqui Eu tô sentindo o cheiro, gente Deve tá por aqui Nossa senhora Pelo amor de Deus Onde eu vou achar essa flor? Gente, tô aqui nadando com os peixes Tudo Não acha flor Eu só quero encontrar uma flor Deixa eu ver onde é direitinho Cara, eu acho que não é Ai, é por aqui mesmo É por aqui mesmo que ele colocou Gente, tem que tá aqui a flor Cadê essa flor? Essa desgraça de flor, gente Eu vou dar rage Tinha alguma coisa perto? Eu nem vi, gente Se tinha alguma coisa perto Ele não coloca se tem alguma coisa perto Ferrou muito Calma, tinha uns negócios assim perto Caraca, isso é muito difícil de encontrar Pelo amor de Deus Os peixes, ele já pensou se não existe essa flor? Tô procurando aqui há meia hora Só de sacanagem mesmo Ia ser muito triste, né? Calma, calma Deve ser por aqui Tem muita coisa aqui Calma Tem que ser tipo um aspirador de pó Gente, vai rastejando bem devagar Calma aí, deixa eu ver onde a gente tá Gente, é por aqui, gente Eu tô sentindo E na localização Tá falando que é bem aqui assim Gente, é assim Cadê essa merda? Gente, tô começando a ficar preocupada Onde tem essa flor? Socorro Help I need somebody Help Here comes the sun Turururu Here comes the sun In my way It's alright Turururu Gente, achei a flor Nossa, olha o tamanho disso aqui Vê se eu ia enxergar isso aqui Nossa, não tá nem aparecendo a opção Pelo amor de Deus Gente, por que não tá aparecendo a opção? É aquela... Essa flor aqui, gente É, será que meu GTA bugou? Como eu faço pra descer mais? Não tá descendo? Mulher Tá tentando comer essa flor agora Pode comer... Já acredito que eu fiquei meia hora Tentando achar um negócio minúsculo Olha o tamanho disso aqui Aí o GTA me buga Ah não, que eu tô muito triste Gente, como eu desço mais? Só pra descer mais, meu Vou ficar girando em círculos Pra descer bastante assim Aí, foi Nossa, tive que descer horrores Isso, come isso aí Nossa, um negócio ruim Por que uma pessoa vai no mar No fim do mundo Pra ficar assim, ó Drogada lá Deu ruim ali Ai, eu virei mó peixão Gente, eu queria... Ai, eu queria ter virado... Meu Deus Eu queria muito ter virado um tubarão Porque eu virei essa praga aqui Brincadeira Nada contra peixe, gente Pelo amor de Deus, hein Amo peixe Nossa, o mais engraçado é que eu tô colocando uma analógica fazendo isso aqui, ó Sendo que nem precisa fazer isso Mas o que eu consigo fazer com esse peixe, gente? O que ele faz? É, é isso aí Ele faz alguma coisa legal? Ele ataca? Ele não ataca? É, ele não faz merda nenhuma Você só vira um peixe mesmo Bom, primeiro o TikTok funciona Tá aprovado Mas eu não sei o que eu faço aqui, não Gente, como eu saio disso agora? Gente, como eu... Enfim, gente Vamos pro próximo Que esse aqui foi muito legal virar um peixe E bom, gente É verdade A gente não virou um tubarão de fato Mas a gente virou um peixe Foi legal ter virado um peixe, assim Ele não faz nada Mas foi interessante Foi legal a experiência De ser um peixe por um dia Foi uma boa Mas bom Vamos ver o próximo agora, né? E nada mais importa Ok, esse aí ele tá So hard And get Ai, eu esqueci de ouvir a música A música é boa, gente Tem que ir nessa localização It doesn't even matter Nada mais importa E aí você vai Vai ter que entrar ali Não Não deu esse quanto dinheiro E um rastro de sangue Gente, o que aconteceu ali? Gente, pelo amor de Deus Um assassinato E um monte de dinheiro Tudo bem A gente vai ficar rica hoje Eu espero Mas não entendi Por que tem tanto sangue E dinheiro Aconteceu alguma coisa ali, gente Tô achando meio suspeito isso aí Mas eu quero ficar rica mesmo Então dane-se Só vamos lá ver se é verdade ou não Espero ficar rica hoje, hein? É hoje que eu fico rica no GTA 5 Se eu falo isso nunca acontece, né? Parei de falar Senão vai dar azar Agora vamos testar esse, né, gente? Já tô aqui com a minha BMW Lá de um carro mó Eu indo pegar dinheiro Com uma BMW M4, né? Mas tudo bem, gente É o poder Aceita porque dói menos De longe fala Ai, gente Que chique que eu... Eita, pega Pegou a pistola Ai, meu Deus Esconde, esconde isso Tem gente olhando Tá tudo certo, gente Bom, basicamente A gente tem que vir aqui Subir E a gente só tem que encontrar Uns restos de sangue E dinheiro, né? Então Vamos lá ver, né? Eu sei realmente, gente Se vai ter alguma coisa lá Mas Como a gente nunca desiste De um TikTok de dinheiro, né? A antena aqui, ó Do nada Nem eu entendi Ah, gente, é agora, gente Momentos antes de ver Se tenho dinheiro ou não Ai, meu Deus do céu Eu não quero nem ver Gente, eu não quero nem ver Será que é hoje Que a gente vai ficar rica? Será que eu viro pra frente? Não tem nenhum sanguinho no chão Assim Não tem nada Assim, tipo Nada Nada Literalmente nada É igual a minha beleza Ela não existe Poético, né? Poético, né? Só foi boa, né? Só foi boa Esse daqui é falso Vocês me marcaram Então eu falei Vou fazer Me arrependo Muito Porque Olha, eu sou Sou muito trouxa Pelo amor de Deus Vamos pro próximo logo Que o segundo é falso Então só vamos E bom, gente Claramente é fake Eu realmente não sei mais o que esperar Nesses TikToks de hoje em dia Eu estou indignada Vai que tem um negocinho de dinheirinho lá Mas eu já esperava Que não teria nada mesmo Eu só fui Porque vocês marcaram bastante E vou ver, né? Aqui pra testar e ver Vai que, né, gente? Bom, o próximo TikTok que eu vi Foi esse aqui Basicamente você pega o carro Aí você Passa Que isso? Meu Deus, satisfatório Gente, que satisfatório Nossa, se esse negócio funcionar Eu vou ficar levando todos os carros Eles nesse lugar assim E fazer assim Esse picadinho no carro Gente, que satisfatório Será que só pode com esse carro? Eu vou testar Eu vou tentar achar esse carro E vou lá com esse carro lá Bater nessa porta Vamos lá testar então Eu espero que dê certo E eu vou destruir todos os carros possíveis do mundo Então só vamos Estou aí então No nosso queridíssimo GTA V Que eu fiquei meia hora Procurando esse lugar O cara não deixou a localização Mas basicamente A localização é bem aqui, ó Pra quem quiser tentar também É bem aqui a localização É ali tem tipo uma escada deitada Não é uma escada deitada, né? Aquilo é um trilho Mas bom, vamos lá então testar Já estou aqui com o carro Eu vou colocar tipo na dúvida assim Eu vou colocar esse negócio Ai, que chique Eu tenho uma capota Capota não Eu tenho teto Na verdade sem teto que é chique, né? É Tá, vamos lá tentar, gente Eu vou então E acelero Gente, não está fazendo nada, gente Estou precisando de enganada Calma aí Eu estou fazendo alguma coisa errada, será? Será que eu estou do lado ao contrário? Gente, porque o meu não vai Não, calma aí, gente Calma A gente vai ter que conseguir fazer isso Tá, eu vou tentar entrar com tudo Mas na velocidade mesmo Vamos ver se vai fazer alguma coisa É Assim, só destruiu a frente mesmo Que é normal, eu acho, né? Mas não fez aquele negócio lá satisfatório Que deveria fazer Cadê, gente? Negócio satisfatório Por favor, faz Por favor Não acredito, gente Eu achei que isso daqui ia funcionar Tipo, é um bug Que provavelmente poderia funcionar Destruir o carro É não Nossa, podia, né? É Deu uma destruída até no carro, né? Ele ficou meio torto e tal Tipo, ele não dá aquela amassada que deu Tipo, no vídeo Que ele ficou, tipo, amassando total, cara E eu estou muito triste Que eu achei que esse poderia ser verdade Eu jurei que poderia ser verdade E esse eu estou bem triste, assim Mas tudo bem É falso É triste isso Enfim, vamos para o último Porque esse eu escolhi, assim, bem Bom, esse daqui Me marcaram E ele tem poucos likes Aí eu falei Não pode ser que funcione Porque o de 142 mil Não funcionou Mas vai que alguém ter descobrido Será que essa pessoa é um assalto e racaço? Então vamos ver Tá, então a gente vai Nessa localização que ele passou E aí ele aponta ali Necessário uma BMX Ai, que chique falar assim Pegou a BMX Mano Ai, que horror Não faz esse negócio absurdo aqui não, garoto Mas, gente Será que só dá para entrar com a BMX ali? Mano Se funcionar esse negócio Dá para fazer altas mitagens? Mas não sei se funciona não, viu? Cara Eu nunca vi esse bug Tipo, nunca mesmo Estou achando bem suspeito Mas eu quero testar Porque a gente está numa saga muito boa De fazer umas mitagens de BMX Então Se esse negócio funcionar Vai ser muito da hora Então vamos lá testar E ver se existe esse bug De atravessar a parede com a BMX Porque vai dar para fazer uma mitagem bem bonita, hein? Então só vamos Bom, gente Então Nossa, que dia bosta que está no GTA Eu podia falar que está um dia lindo Mas está Eu Bom, gente Então estou aqui de BMX Bem sombria E basicamente Ai, Lester Para de me ligar Chato, viu? Chato Basicamente é aqui, né? Essa janela aqui Eu estava procurando Mas essa aqui mesmo Ai, é do lado dessa lixeira E fica ali Mais ou menos nessa localização aqui, ó Bem aqui, gente Bem aqui Vamos ver se funciona Eu espero que sim Eu vou entrar da mesma forma que ele entrou Tipo, ele virou Ele veio aqui, né? Mano, se funcionar isso aqui, meu irmão Dá para fazer umas mitagens de um jeito Tipo, voando e cair aqui Sério Tipo, nossa, velho Dá para fazer altas coisas Vamos ver se vai funcionar Eu acredito que funcionou Gente, eu giro por tudo Eu estava esperando que não funcionasse Assim, tipo Eu estava até, tipo Adoro a gente Vai bater na janela E é isso aí Juro por tudo Eu estou muito chocada Que, tipo Mano, funcionou, velho Pelo amor de Deus Mano, dá para fazer altas mitagens Deixa eu ver se dá para andar aqui Dá para andar aqui Nossa Bug de atravessar a parede Com a BMX E para sair aqui Será que eu saio assim normal? Tipo, mano Deve dar para sair assim normal Pelo amor de Deus Dá para fazer uma Crie uma corrida Onde a mitagem é aqui Por favor Vai ficar, tipo, muito da hora Para o PC de preferência Que aí eu consigo gravar Olha isso aqui Ah, nem ferrando que dá para sair Gente, dá para fazer a mitagem Mano, se dá para fazer, tipo Do maze bank Aí você vem voando E cai ali, sabe Meu Deus Esse é muito genial Mano, eu estou chocada Tipo, real É o bug de mitagem de BMX Real, isso aqui Bom, gente Agora eu tive uma brilhante ideia Eu entrei aqui no offline Porque é um pouco melhor Para, tipo Eu subir aqui em cima, né Senão eu não ia conseguir subir Aqui em cima de bike Eu vou tentar entrar lá Pulando lá Eu vou tentar fazer uma mitagem Aqui então, né Tipo, eu não sei Se vai dar certo É aqui Então só tem que seguir reto Essa parte aqui, tá, gente Quem confia, digita 1 Porque eu não confio, não Victor, coloca para tocar o som agora, meu irmão Agora é sério Agora é sério Vamos Oi Foi que encostei o chão, né Não deu tanto efeito Encostando o chão Aí foi Foi bonitinho Foi bonitinho Mas dá para fazer várias mitagens aqui, gente Bem legal mesmo Usem só a criatividade Me mandem vídeos e me marquem também Mas enfim, galera Esse último é verdadeiro Eu nem acredito Dá para fazer altas mitagens De verdade mesmo Tipo, dá para recriar Tipo, muita mitagem fazendo isso Então crie mitagens Agora que a gente descobre Esse bug incrível Enfim, galera Não esquece de deixar o like aí embaixo Se inscrever no canal Se não é inscrito Vira o miserinha Porque tem vídeos novos aqui Todos os dias Às 9 horas da noite E é isso, seus lindos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Amo vocês É nóis Valeu E fui Tamo junto, seus verinhas Uuuu Tchau Tchau Tchau